Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à 22ª Sessão Ordinária no ano de 2022. Peço à Excelentíssima Senhora Secretária que faça a chamada regimental. Adilson Castanho. Presente. Alex Pinheiro da Silva. Presente. Alexandre Pereira. Presente. Caio César da Silva Martório. Presente. Jefferson Donizete Cardoso. Presente. Joacildo Xavier dos Santos. Presente. José Anésio Xavier Lemes. Presente. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Presente. Mauro Vieira Machado. Presente. Nelson Prestes de Oliveira. Presente. Nilza Maria dos Santos Godinho. Presente. Valdinei Aparecido Mariano Franco. Presente. Vandio Augusto Rodrigues. Presente. Com todos os vereadores presentes, peço ao Excelentíssimo Senhor Vereador Valdinei Aparecido Mariano Franco, faça a leitura de um trecho da Bíblia. Sabe oar? Dois. CTGs. Livro de São Mateus Então veio Jesus, da Galileia, ter com João ao Jordão, para ser batizado por ele. João apunha-se, dizendo, Eu é quem tenho necessidade de ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu-lhe, Deixa por agora, convém que cumpramos assim toda a justiça. Passamos ao expediente reduzido a 30 minutos, pois hoje vamos deliberar sobre a LDO. Coloque em votação a ata da 21ª sessão ordinária no ano de 2022. Se tiver algum vereador contrário, que se manifeste. A ata está aprovada por unanimidade. Peço à excelentíssima senhora secretária que faça a leitura das matérias recebidas. Obrigado. 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 Oficio nº 100 de 2022, Piedade 30 de junho de 2022, requerimento nº 64 de 2022. Autoria da vereadora Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento nº 64 de 2022, de autoria da vereadora Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemo-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres, dignos vereadores, que honram e dignificam esta igreja, casa legislativa, a nossa manifestação de elevada apreço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, prefeito municipal. Convite. Prezado, prezada. Sua contribuição e espírito solidário foram fundamentais para a Santa Casa de Misericórdia e de Piedade no enfrentamento à pandemia Covid-19. O voluntariado e os esforços empreendidos por você permitiram ao nosso hospital salvar vidas e dar amparo médico àqueles que necessitavam. Por isso, a convidamos ou convidamos para participar da Missa de Ação de Graças que ocorrerá no dia 16 de julho, às 8 horas, na Igreja Nossa Senhora da Piedade Matriz. Esse é um singelo ato de agradecimento e reconhecimento por sua participação nesta história. Contamos com a sua presença. Santa Casa de Misericórdia e de Piedade. O ofício e o convite encontram-se na Secretaria à disposição dos nobres pares. Passamos aos requerimentos. Requerimento número 69 de 2022. Solicite informações sobre possível implantação do programa Bom Prato em nosso município. Senhor presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o igrejo plenário, que se oficia o senhor prefeito municipal para que nos informe se existe a intenção ou estudos no sentido de implantar o programa Bom Prato em nosso município, semelhante ao desenvolvido pelo Estado. Justificativa, considerando que esse programa é bem-sucedido no Estado, pois beneficiam milhares de pessoas carentes e trabalhadores de baixa renda, considerando que já foi implantado e está em pleno funcionamento o programa Banco de Alimentos em nosso município. Faço esse questionamento, pois certamente a implantação de um programa semelhante ao Bom Prato em nosso município, trará grandes benefícios às pessoas menos favorecidas, visto que elas poderão adquirir ao menos uma vez por dia e por um preço simbólico, uma refeição de qualidade balanceada. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 7 de julho de 2022. Assina Dilson Castanho, vereador União Brasil. Em discussão, o requerimento. Excelentíssima mesa constituída, nobres pares, população que nos acompanha através da rede social, quem está nesta casa presente, nossos colaboradores. Meu muito boa noite a todos. Tem sido matéria discutida nessa casa, questão do Banco de Alimentos, da logística do Banco de Alimentos. e, em decorrência disso, resolvi fazer esse requerimento e é o porquê de eu estar aqui pedindo o apoio dos nobres pares. É sabido que, quando a dificuldade bate as portas, ela bate de uma forma geral. Geralmente, onde falta o alimento, falta o pagamento da energia, falta o pagamento, falta o dinheiro para a aquisição do gás de cozinha, e falta inúmeras coisas que precisam para se fazer uma refeição. Falo com conhecimento de causa, eu gosto de cozinhar. E a gente sabe que, se não tiver um tempero, se não tiver um gás, se não tiver outros ingredientes, às vezes o produto pode até existir, mas acaba perecendo, por não ter outros requisitos para confeccionar essa refeição. E, ainda mais, a questão do balanceamento. Já foi matéria de minha autoria, em outro mandato, a questão da alimentação, a disposição, o cardápio de alimentação nas escolas, para que as nossas crianças não sofressem. Come a mesma comida no almoço, na janta, chega uma hora que a criança acaba não querendo mais, acaba enjoando. E hoje, graças a Deus, isso no município mudou. Existe ali uma tabela, pelo menos é obrigatória a existir, eu pude acompanhar por algum tempo, e até vou fazer uma visita nesse sentido, que tem que estar lá, e o pai, a mãe, ou o responsável por essa criança, ele tem que ter acesso ao que essa criança está consumindo na escola, para quem, como eu disse, não fique se repetindo isso na casa, e assim por diante. E por que eu fiz esse requerimento? Saber se o prefeito, se a atual administração, ela tem intenção em confeccionar esse, como é conhecido, o bom prato. obviamente que um real, ele não paga nada, mas ele é simbólico, e um real é muito mais fácil do que 10 reais, 15 reais para a aquisição de uma marmita. E como disse o nobre vereador Nelson nessa tribuna, realmente, o preço que está, o combustível, combustível, a dificuldade que é para fazer a logística, né, a questão da distância do centro da cidade, onde está o banco de alimentos, onde está a estrutura para receber os alimentos, em relação às lavouras, em muitas das vezes, ela passa de 10 quilômetros, 15, 20, enfim. Então, o que nós temos que pensar, e o porquê desse requerimento? Saber se a administração atual tem intenção de confeccionar esse prato e servir um prato pronto. Tanto para aqueles que estão em situações de rua, como também aqueles menos favorecidos financeiramente, né, aquele que muitas das vezes está trabalhando num canteiro de obra, em qualquer segmento que seja, e não tem o dinheiro para comprar marmita. Não tem, muitas das vezes não tem. Eu falo do canteiro de obra porque, para mim, é uma realidade que eu vivi, né, muitos, né, cheguei até aí 40, 50 pessoas num canteiro de obra, e muitos deles não levavam a refeição, levavam um pão com mortadela, levavam alguma coisa nesse sentido, alguns moravam sozinhos, enfim, alguns não tinham a facilidade de confeccionar, e outros também não tinham condições algumas vezes. O que acontece, né, os problemas familiares, as despesas com medicamento, qualquer outra coisa que seja. Então, a gente sabe que a nossa população, principalmente na zona urbana, existe muitas pessoas carentes. E eu creio que isso vem ao encontro de muita gente. É um pratinho ali quente, confeccionado por alguém que sabe, que conhece do balanceamento, da alimentação, e nós vamos ter uma facilidade muito maior do que as grandes capitais, muito maior do que São Paulo. Nós temos o quê? Nós temos os alimentos, né, nós temos uma grande produção de hortifruti no nosso município. E hoje, caminha-se para isso, né, para uma alimentação balanceada, e aqui a gente vai conseguir, com certeza, valorizar muito mais esse bom prato, caso ele venha a existir, com a quantidade de alimentos que nós temos. Né, e vai acudir muitas pessoas na hora da refeição. Existem inúmeros modelos, eu andei acompanhando, né, não é da alçada do vereador criar esse projeto de lei, fazer, não é a alçada dessa casa, mas a gente questionar, saber se existe alguma intenção, é o mínimo que a gente pode fazer. E através dessa resposta, eu tenho certeza que muitos sabem do que eu estou falando. Porque se chegar na hora de uma refeição, num canteiro de obra, eu vou falar assim, ou na roça, onde quer que seja, você tem que sentar longe, separado, num canto, porque muitas das vezes você não tem alimentação. E de repente, num município como o nosso, nós teremos muita facilidade para confeccionar isso, valorizar os nossos produtos e ser mais um projeto que venha ao encontro da nossa população. É o porquê que eu peço o apoio dos nobres pares nesse requerimento. É apenas um questionamento para saber. A gente sabe a gente acompanha o sistema de governo da atual administração, o sistema de governo do prefeito Geraldinho, do investimento, de correr atrás do banco de alimentos. E talvez isso daí venha para ajudar ainda mais. Peço o apoio de todos e muito obrigado. O requerimento continua em discussão. Não havendo... Desculpa, nem. Boa noite, presidente, mesa, nobres vereadores, população nos acompanha aqui no plenário, população em casa e colaboradores da casa. Só para dar os parabéns, presidente, pelo seu requerimento. Você falou várias coisas aqui que, infelizmente, é verdade. Infelizmente, nosso país, 33% das pessoas praticamente passando fome. Isso é triste demais. Mais um país como o nosso, tanta riqueza agrícola. E agora, em relação ao nosso município, não é diferente. A gente acompanha no dia a dia muitas pessoas que realmente não têm o que comer. Numa conversa que eu estava nessa semana com algumas pessoas, a gente costuma ouvir falar que não tem o que comer, mas muitas vezes a pessoa tem arroz, tem feijão, tem ovo, tem uma salsicha, alguma coisa. Mas quando a gente fala de pessoas que não têm o que comer, porque não têm o que comer mesmo, se olha no armário, não tem um arroz, não tem um feijão, não tem nada para cozinhar para elas e para os filhos. Essa situação que você falou também, presidente, de pessoas e comer longe, porque não tem muita coisa na marmita ou muitas vezes não tem o que levar para comer, é a realidade, infelizmente. Nosso município é forte, é forte na parte agrícola, é nosso carro-chefe. Então não é possível que no nosso município tenham pessoas passando fome. Banco de Alimentos, como o senhor falou, é importantíssimo. Já testemunhei famílias recebendo esse alimento do banco e comemorando e agradecendo a Deus por esses alimentos. Então, o bom prato seria interessante demais, né? Um real, como você falou, que seria simbólico, mas que salvaria o dia de muitas pessoas que não se alimentam. Então, mais uma vez, parabéns só para reforçar essa questão que é importantíssima. A presidência agradece. Continua em discussão o requerimento. Boa noite, senhor presidente, mesa constituída, novos pares, o presidente, o público que nos acompanha e os servidores aqui da casa. É de grande valia esse assunto, é um tema muito importante para o município, tendo em vista o momento atual que a gente vive. E aqui, como a gente está falando de um bom prato, mas não nos, pelo que eu entendi, não nos moldes específicos do bom prato, estamos falando de soluções, uma das possíveis soluções seria usar muito bem as escolas. Hoje a gente tem a questão da merenda, muito da merenda é jogado fora. Já boa parte é desperdiçada, há uns anos atrás houve a proibição dos funcionários comerem na escola e aumentou o desperdício. Hoje as escolas municipais e as escolas estaduais desperdiçam muita comida, muita comida apropriada para consumo, porque às vezes as crianças não querem comer e não tem como as merendeiras preverem quem vai comer uma vez, quem vai comer duas, quem não vai comer. Então muitas das vezes essa comida é desperdiçada. Seria interessante que se criasse mecanismos para que o que ficou dessa comida, não o que sobrou no prato, mas o que sobrou nas panelas, o que não foi retirado, por exemplo, pudesse ser fornecido aos moradores de rua, às pessoas de baixa renda. Se permite uma parte, jogador? Na verdade, é um assunto que tem que ser debatido mesmo e é importante o senhor falar exatamente isso, a questão da distribuição e de outros também estarem aí, também se alimentando dessa sobra, mas é que a lei federal sobre o investimento em merenda proíbe mesmo que esses alimentos sejam destinados para outro fim, mesmo que seja para alimentação. Eu discordo também, eu acho que teria que fazer, mas aí teria que ter uma mudança na lei federal. Foi cogitada várias vezes essa mudança lá no Congresso, mas até agora eu desconheço ainda a possibilidade porque o dinheiro que vem é para fim específico para a alimentação dos alunos. Obrigada. Então, muito disso se dá exatamente por isso, por conta do recurso que vem, o Fundeb, vem valor por aluno. Então, se você está alimentando, por exemplo, o professor alimentando outras pessoas, aquele valor do aluno já deixa de ser investido. Por isso que eu trago aqui que a gente precisa criar mecanismos para que a gente consiga pelo menos ou então aproveitar essa estrutura. Talvez parte da merenda seja custeada com o dinheiro do município e aí o município possa deliberar sobre uma parte. Precisaremos ver a questão da legalidade e a gente hoje vai votar a LDO. Votando a LDO, logo após a LDO a gente vem a alô. Então, é o momento, se a gente quer criar um mecanismo, quer criar alguma coisa na lei para isso, é agora para que a gente consiga incluir isso no orçamento do município para que já no que vem a gente consiga fazer alguma coisa nesse sentido. Muito obrigado, presidente. presidência que agradece e o requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. E aí 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 Requerimento está aprovado por unanimidade. Passamos a leitura das indicações. A indicação número 132 de 2022 indica que sejam feitos estudos técnicos no sentido de liberar estacionamento em terreno que fique em frente à Escola Municipal de Educação de Ensino Fundamental, professora Nelsina Aires Bueno Abreu. Assina, Valdinei Aparecido, Mariano Franco, vereador MDB. Indicação número 133 de 2022 indica que sejam refeitas as faixas de estacionamento prioritário em frente à Escola Municipal de Ensino Fundamental, professora Nelsina Aires Bueno Abreu. Assina, Valdinei Aparecido, Mariano Franco, vereador MDB. Indicação número 134 de 2022 indica a reforma da passagem de pedestres na lateral da Escola Municipal de Educação de Ensino Fundamental, professora Nelsina Aires Bueno Abreu. Valdinei Aparecido, Mariano Franco, vereador MDB. Indicação número 135 de 2022 indica a revisão da Lei Municipal 4.517 de 22 de agosto de 2017 para acrescer direitos supridos dos servidores contratados por tempo determinado. Sr. Presidente, após solicitações dos servidores contratados sob o regime da Lei Municipal nº 4.517 de 22 de agosto de 2017, que dispõe sobre a contratação de pessoal por tempo determinado para atender as necessidades... Por ordem, presidente. As indicações não são solidas? Ah, desculpe. Obrigado. Obrigado. Autores dessa indicação número 135 de 2022 são os vereadores. Caio César da Silva Martori, vereador PSDB, Alex Pinheiro da Silva, vereador PTB, Ivan de Augusto Rodrigues, vereador União Brasil. Os autores. Peço desculpe, está certo, o vereador pedi pela ordem, que na verdade a forma que ela está redigida, a indicação, dá-se a entender que isso daí faz parte da emenda. As indicações serão encaminhadas ao excelentíssimo senhor prefeito municipal. Temos os vereadores da sessão passada inscritos para o tema livre. O vereador Vande, eu não sei se ele tem intenção de fazer uso, porque nós temos o tempo aí de dois minutos e meio. Boa noite a todos, vou pedir a dispensa dos cumprimentos regimentais. Como de costume eu tinha vários temas, hoje vou tratar de apenas um. E é para trazer ao conhecimento dos meus nobres colegas, para que a gente possa cobrar juntos. Foi solicitado um corte de árvore em frente à prefeitura, ali do lado do fórum, onde agora vai ser uma agência de veículos. A prefeitura negou acertadamente, porque aquelas árvores são muito antigas no nosso município. E hoje as árvores começaram a secar, começaram a morrer, foram verificar o que aconteceu. Notaram que havia vários buracos naquela árvore e colocaram veneno. São duas árvores muito altas, duas árvores muito antigas no nosso município. E alguém, deliberadamente, mal intencionado, envenenou as duas árvores. Então eu estou aqui para que hoje todos os vereadores os auxiliem nessa cobrança. Aqui vale lembrar que a gente não está falando de uma árvore dentro do terreno de ninguém. A gente está falando de uma árvore que estava na calçada, numa via pública. Então assim, a pessoa não tem nem como justificar, estava no meu terreno, estava próximo. Não tem como, não tem justificativa, estava na calçada. Então eu estou aqui para cobrar. Conversei com o prefeito, o prefeito está empenhado nisso. E eu estou aqui para cobrar não, para ressaltar e para dar apoio que a gente tem que descobrir quem fez isso para que a pessoa seja punida criminalmente e administrativamente. O município não pode deixar com que isso aconteça. A ideia aqui não é só punir, é dar exemplo. O município tem que dar exemplo nesse caso. Uma parte, Nobre. Sei que o seu tempo é curto, mas rapidamente só colocar que a importância das necessidades de monitoramento por câmera, não só para esse tipo de crime, mas como vários outros. Por isso que a gente precisa lutar por essa causa que o Nobre levantou e também pelo monitoramento que vai ajudar em muitas outras questões. Obrigado. O monitoramento por câmera seria essencial, porque agora ficou um pouco complicado. Hoje, conversando com o prefeito, ele me mostrou as árvores, ele vai, disse que está solicitando as câmeras da região para ver se descobre, porque aparentemente os furos foram feitos com picareta. Então, alguma câmera pegou alguém andando com uma picareta na mão. Então, é isso, meu tempo se esgotou, agradeço a todos. E na próxima sessão eu continuo. A presidência que agradece, é um assunto de grande relevância, fato. E como nós temos o tempo reduzido de 30 minutos, encerrou o nosso tempo. Queria consultar os nobres pares se podemos continuar com a sessão sem o intervalo regimental. Sim. Sim, presidente. Sim. Sim. É, uma vez aceito pela maioria. Entendi que o Vandir deu uma resmungada ali, que precisava ir ao banheiro. Pode falar, se for o caso. Então, vamos dar um intervalo de cinco minutos, né? Vamos. Peço a excelentíssima senhora secretária que faça a chamada regimental. Adilson Castanho. Presente. Alex Pinheiro da Silva. Presente. Alexandre Pereira. Presente. Caio César da Silva Martori. Presente. Jefferson Donizete Cardoso. Presente. Joacildo Xavier dos Santos. Presente. José Anésio Xavier Lemes. Presente. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Presente. Mauro Vieira Machado. Presente. Nelson Prestes de Oliveira. Presente. Nilza Maria dos Santos Godinho. Presente. Valdinei Aparecido Mariano Franco. Presente. Vande Augusto Rodrigues. Presente. Com todos os vereadores presentes, Passamos a ordem do dia. Primeiro assunto é a moção número 5 do ano de 2022. A moção já foi lida na última sessão. Consulto os nobres pares e se dispenso a leitura da mesma. Sim. 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 Uma vez aceito, coloco em discussão. Boa noite a todos. Cumprimento ao senhor presidente Adilson, nobres colegas vereadores, funcionário da casa, público presente e os que acompanham pela mídia sociais. Faço uso da tribuna para pedir aos nobres colegas o apoio na aprovação dessa moção de congratulação para que esses agentes da Polícia Civil do nosso município, que demonstraram muita competência e profissionalismo na elicidação desses terríveis crimes que ocorreram no mês passado no nosso município. Apesar da tristeza que todos nós sentimos diante desses crimes bárbaros e sermos todos solidários aos familiares. A rapidação, a ação desses agentes policiais na elucidação dos crimes nos dá a esperança de que a justiça será feita. Termino parabenizando toda a equipe da Polícia Civil de Piedade e tenho a certeza que todos os colegas aponham essa iniciativa. O meu muito obrigado. Presidência, que agradece e continua em discussão a moção. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Moção está aprovada por unanimidade. Passamos ao substitutivo ao projeto de lei número 13 de 2022. Substitutivo ao projeto já foi lido e votado em primeiro turno. Consulto os nobres pares e dispenso a leitura do mesmo. Sim. Sim. Uma vez aceito, coloco em segunda discussão o substitutivo. Senhor presidente, novos vereadores, vereadoras, população presente, funcionários dessa casa, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, meu boa noite a todos. Quero aqui falar desse projeto, que é um projeto de minha autoria. O projeto exige pre-ground nos parquinhos que tenham brinquedos adaptados para as crianças com deficiência. O objetivo não é só permitir a diversão, mas, sobretudo, contribuir na socialização dessas crianças tão especiais. Ressaltamos que, embora os parques sejam construídos em áreas públicas, com dinheiro público, não pode só ser usada por todas as crianças, porque não atende à peculiaridade das pessoas com deficiência. Isso para uma inclusão dessas crianças, além de aceituar uma separação. E não deve existir em relação aos demais. Como se sente uma criança com deficiência? Ao perceber que não pode brincar com as crianças, pois aquele meio não dá estrutura necessária. Como se sente os pais que têm os seus filhos com deficiências, que percebem que, na sua cidade, não proporciona ao seu filho um local em que ele possa brincar e integrar com as crianças? Não é mais admissível tirar esse direito das crianças, pois é considerável todos os apontamentos. Trata de um projeto de suma importância, uma vez que prioriza a disponibilidade de um local acessível para as crianças com deficiências, que possam brincar, interagir, e outros que possam se assegurar ainda mais os preceitos relativos da plena integração de uma pessoa com deficiência no contexto socioeconômico e cultural, bem como a disponibilização da Constituição brasileira. Quero aqui também salientar e dizer que a senadora Mara enviou para o nosso município uma verba, então está sendo construída já um brinquedo adaptado no nosso município através do nosso prefeito. Obrigado. Presidência, que agradece e continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, e coloco em segunda votação. na segunda votação. chính a Cecília, que não pode ter o nosso município. Substitutivo aprovado por unanimidade. Substitutivo do projeto de lei será encaminhado à Comissão de Justiça e Redação para elaboração da redação final. Passamos agora ao projeto de lei número 21 do ano de 2022. O projeto de lei já foi lido e votado em primeiro turno. Consulto os nobres pares se dispenso a leitura do mesmo. Sim. Uma vez aceito pela maioria, coloco em segunda discussão o projeto de lei. Não havendo quem queira discutir, coloco em segunda votação o projeto. Não havendo quem queira discutir, coloco em segunda votação. Projeto de lei aprovado em segundo turno por unanimidade. Passamos ao projeto de lei número 11 de 2022. O projeto de lei e as emendas já foram lidas. Consulto os nobres pares se dispenso a leitura do mesmo. Sim. Sim. Uma vez aceito, peço a excelentíssima senhora secretária que faça a leitura dos pareceres. Comissão de justiça e redação e comissão de finanças e orçamento. Projeto de lei número 11 de 2022. Processo Câmara Municipal número 7.871 de 2022. Autoria. Executivo. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2023 e da outras providências. Parecer em conjunto. Relatório. O projeto dispõe sobre as diretrizes para o orçamento do exercício de 2023, LDO, em cumprimento ao disposto do artigo 164, parágrafo 2º da Constituição Federal e artigo 38, inciso 3 da Lei Orgânica do Município. Consta na mensagem do chefe do Executivo que, durante a elaboração do projeto, foram realizadas audiências públicas em atendimento ao disposto no artigo 4º da Lei Complementar 101 de 2000. Parecer. Com o objetivo de agilizar os procedimentos do projeto em epígrafe, os membros das Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento se reuniram e decidiram acatar as sugestões da Procuradoria Jurídica e propor aos nobres pares a apresentação de duas emendas que visam adequar o projeto. Portanto, em cumprimento às prerrogativas das comissões, opinamos pela legalidade do projeto com as emendas propostas. Sala das Comissões, 6 de julho de 2022, assinam Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, presidente e relatora da Comissão de Justiça e Redação, Caio César da Silva Martori, vice-presidente da Comissão de Justiça e Redação, Vandio Augusto Rodrigues, membro da Comissão de Justiça e Redação, Joacildo Xavier dos Santos, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, José Anésio Xavier Lemes, vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Alexandre Pereira, membro da Comissão de Finanças e Orçamento. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, Turismo e Esporte. Parecer. Após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. É o parecer. Sala das Comissões, 7 de julho de 2022. Assinam Alexandre Pereira, presidente, Nilza Maria dos Santos Godinho, vice-presidente, e Valdinei Aparecido Mariano Franco, membro. Parecer da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Transporte e Segurança Pública. Parecer. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei, que deve seguir o seu trâmite nesta Casa. Somos pela aprovação do projeto de lei. Sala das Comissões, 7 de julho de 2022. Jefferson Donizete Cardoso, presidente. José Anésio Xavier Lemes, vice-presidente. Alex Pinheiro da Silva, membro. Parecer da Comissão de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente. Parecer. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei, que deve seguir o seu trâmite nesta Casa. Sala das Comissões, 7 de julho de 2022. Nelson Prestes, de Oliveira, presidente. Joacildo Xavier dos Santos, vice-presidente. Mauro Vieira Machado, membro. Coloco em primeira discussão a emenda número 1 ao projeto de lei. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Não, não há objeções. Não, não há objeções. Obrigado. Emenda aprovada em primeiro turno por unanimidade. Coloca em primeira discussão o projeto de lei. Desculpa. Coloco em primeira discussão a emenda de número 2 ao projeto de lei. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Emenda aprovada. Emenda aprovada em primeiro turno por unanimidade. Agora sim, coloco em primeira discussão o projeto de lei. Não havendo quem queira discutir, coloco em primeira votação. Não havendo quem queira discutir, coloco em primeiro turno por unanimidade. Não havendo quem queira discutir, coloco em primeiro turno por unanimidade. Projeto de lei aprovado em primeiro turno por unanimidade. O projeto e as emendas serão incluídas na pauta da próxima sessão ordinária para a segunda deliberação. Passamos ao projeto de lei número 10 de 2022. O projeto de lei e os pareceres das comissões já foram lidos. Desculpa, os consultos nobres pares se dispensam a leitura do mesmo. Sim. Uma vez aceito, coloco em primeira discussão o projeto de lei. Boa noite, nobres colegas, senhor presidente. Peço dispensos de cumprimentos. Apenas para trazer aqui, muito embora não tenha sido protocolado o ofício nos autos, aqui no processo, dando a informação se seria feito esse ano ou no ano que vem. Estive no gabinete do prefeito, conversei com o chefe de gabinete e ele informou que a ideia é pôr em prática esse projeto de lei do IPTU premiado logo no primeiro mês do ano que vem, nos 30 dias. Quando ele ainda poderá usar o orçamento desse ano. Então, tendo em vista isso, ele solicitou, ele pediu que a gente aprovasse esse projeto, para que esse recurso fosse, pudesse ser utilizado no começo do ano que vem. Aqui, na verdade, não estou discutindo, estou só trazendo a informação, tendo em vista que não veio o ofício aqui no projeto de lei, mas como eu tinha o conhecimento, fui lá conversar com ele, não sei se esqueceu o que aconteceu, mas estou trazendo a informação aos nobres colegas. A presidência agradece e continua em discussão. Excelentíssimo senhor presidente, mesa diretora, nobres pares, funcionários da casa, público aqui presente e público que nos acompanha pelas redes sociais. Boa noite a todos. Já discuti na semana passada esse projeto, dizendo que é necessária a aprovação dele, para que seja colocado em prática o outro projeto, que é o IPTU premiado em si, que nós aprovamos nessa casa. Então, esse projeto de lei é o pedido de abertura de crédito, para que seja feita a aquisição de prêmios, para que esses prêmios sejam distribuídos conforme as regras do concurso a ser lançado. Aí, na semana passada, surgiu a dúvida em relação a se seria feito esse ano ou ano que vem. Surgiu a questão também do refinanciamento, do refis. Então, assim, com a informação que o nobre vereador Vandi trouxe aqui, que a intenção é fazer no primeiro mês, então, a gente seria o caso de aprovar esse ano, porque se fosse, não fossem utilizados recursos excedentes desse exercício, aí ele poderia incluir na lei orçamentária do ano que vem, mas o que não é o caso. Como foi colocado aqui, ele pretende fazer logo em janeiro, que é mais ou menos o que a gente imagina quando coincide a questão de lançamento dos carnês de IPTU, e aí, assim, os munícipes que quiserem participar, as regras podem ser colocadas da maneira que os munícipes que vão pagar o IPTU 2023 já possam participar a partir do advento desse imposto do ano que vem. Então, com essa dúvida sanada, eu acredito que agora a gente pode votar com tranquilidade com as informações que são necessárias para esse projeto. Então, novamente, eu peço a aprovação dos nobres para que esse projeto, abrindo o crédito especial, possa ser colocado em prática o projeto de IPTU premiado e que, com isso, a gente possa ter um aumento de arrecadação, uma menor inadimplência de IPTU, uma forma de se mostrar para a população a importância de se manter essa fonte de arrecadação do município em dia para que o município possa devolver isso em serviços públicos de qualidade com cada vez mais capacidade. Então, é isso, meus amigos. Nessa esperança é que a gente acredita que, em 2023, a gente possa ter aí uma melhor arrecadação para os serviços públicos também serem melhores. É isso. Peço aprovação, então, no projeto. Obrigado e boa noite. A presidência que agradece e continua em discussão. Nobres pares, mesa, peço dispensa das formalidades e quero dizer respeito à posição de todos, mas mantenho a minha posição, sou o contrário ao projeto de lei. Como eu disse, nós estamos ainda passando por um momento atípico, ímpar no país e no mundo, e principalmente no nosso município, que é a discussão que nos cabe nessa tribuna. E foi matéria lá no primeiro ano de mandato, a questão do refis. Porque é algo que não vou entrar aqui o que é melhor, o que não é, porque isso a gente só vai saber, caso venha a acontecer, se tiver premiação, enfim, se vai aumentar ou não a arrecadação. Mas o que eu quero dizer é que uma grande parte da população, ela ainda continua com dificuldade para sanar todas as suas dívidas, todos os seus compromissos financeiros. E eu mantenho a minha tese que antes de qualquer coisa, a gente tinha que ter feito o refis. E isso não foi feito, e isso é um costume do nosso município, as gestões que nos antecedem a essa, todas foram feitas. e a população acaba ou não esperando por esse momento. Obviamente que quem paga em dia, ele pode e deve até ser reconhecido, mas a gente não pode esquecer daqueles que têm a vontade de pagar em dia, mas não têm a condição. Essa é a grande verdade. Então, eu mantenho o meu voto contrário respeitando a posição de todos os nobres pares. Continua em discussão. Peço dispensa para os cumprimentos, que já vi a tempo no dia de hoje. Queria dizer que meu voto é a favor, e eu acredito que fiz um requerimento aqui, que é o 10 de 2022, em fevereiro, para a administração solicitando informação sobre a implantação do pró-social do refis, conforme o presidente explanou aqui, que é muito importante para o município, que é uma arrecadação mais rápida também, e ajuda as pessoas aí que estão querendo colocar as suas dívidas em dia com o município. E o nosso município está esperando por isso. E por isso que a gente está aqui pedindo para que esse programa venha para a Câmara, através do plano de lei. E eu estou, meu voto é a favor, acreditando que o nosso prefeito, Geraldinho, ele vai mandar para nós esse projeto, porque através do requerimento, ele falou que esse ano ainda mandaria. Então, com certeza, vai chegar esse projeto no segundo semestre, e vai alcançar a toda a nossa população de piedade que tanto precisa desse refis para colocar as suas dívidas em dia e também ajudar o nosso município a crescer junto. Obrigado. Presidência, que agradece, continua em discussão. Senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, funcionários dessa casa, população que nos acompanha pelo Facebook, uma boa noite a todos. o que me traz aqui para falar um pouco sobre esse projeto é pelo seguinte, eu também respeito a opinião, a opinião, nós, graças a Deus, estamos numa democracia e cada um é livre para dar a sua opinião, principalmente aqui na Câmara Municipal, porque o vereador é o verdadeiro representante do povo e ele tem essa autonomia de fazer de acordo com o que ele acha mais justo e mais correto. Mas eu também gostaria de dar a minha opinião com relação a esse projeto de lei. foi tocado em alguns pontos aqui, principalmente quando se fala em refis ou, então, como foi batizado na administração anterior, pró-social, que é uma forma de o contribuinte estar pagando aquele seu imposto atrasado sem nenhum tipo de juros. Zera todo o juro e paga somente aquele capital que ele devia lá atrás. É uma forma justa tanto para o munícipe como para a prefeitura. Para o munícipe, ele zera a dívida com o executivo, com a prefeitura, e a prefeitura é bom por quê? Porque ela arrecada mais imposto que ela consegue revertir isso em serviço prestado para a população. Ela melhora a arrecadação. Esse tema, quando a gente fala de refis, está fora do tema, mas é altamente ligado por associação. Hoje, nesse projeto de lei, ele deixa bem claro aqui na sua emenda. autoriza a abertura de crédito especial para o fim que especifica campanha de arrecadação do IPTU, que é diretamente ligado ao projeto de lei que essa Câmara já aprovou, número 53, 2021, que fala bem claro, institui o concurso para incentivo ao contribuinte para o pagamento em dia do imposto sobre propriedade predial, territorial, IPTU e das outras providências. Ou seja, é uma outra forma da prefeitura também aumentar a sua arrecadação, incentivando o contribuinte a pagar em dia. Porque a gente sabe que não é todos, a gente não pode generalizar, a gente tem que ser justo com relação a isso. Alguns realmente a gente sabe, muitos deles não podem, de certa forma, pagar nesse momento e ele acaba atrasando. Mas alguns, eles falam assim, não, eu vou deixar para pagar lá para frente e depois sai o refício e eu vou pagar sem o imposto da mesma forma. Eu uso esse dinheiro para outra coisa. Alguns fazem dessa forma, só que a gente não pode generalizar, como eu falei. A grande maioria não paga o seu imposto porque as condições no momento não conseguem, não é suficiente. E esse projeto aqui, ele visa o quê? A realmente mostrar para o contribuinte a mostrar para aquele, a pessoa que está com o seu IPTU para pagar, que é mais vantajoso para ele pagar em dia do que deixar para pagar lá na frente. Então, ou seja, e também, isso aqui não vai impedir que futuramente o prefeito possa fazer um refício e também aumente mais ainda a arrecadação. E aqueles que não estão com o seu pagamento em dia dos seus impostos, conseguem colocar em dia. Então, ou seja, um projeto não anula o outro, um projeto não impede que o outro aconteça ainda. No mandato, no mandato não, no ano passado, eu e o nosso presidente, se não me engano, acho que teve mais um vereador, que eu não me recordo quem, a gente fez indicação com o Wande que estava no dia, acho que foi essa indicação, para que seja feito também, proposto o refício. a gente fez nessa intenção de ajudar realmente a aumentar a arrecadação e aumentar a possibilidade do contribuinte zerar essa sua dívida. Mas, como eu disse, ainda a gente continua também nesse pensamento. O refício tem que ser feito. A gente tem que dar oportunidade para aqueles que não tiveram a oportunidade de pagar em dia, pagar hoje, zerar a dívida e também poder entrar depois nesse daqui, que é a forma do pagamento premiado, do IPTU premiado. Mas, como eu falei, o projeto, pretende falar uma parte? Por favor. É muito oportuno a sua fala e eu creio que essa cobrança tem que continuar existindo. A única coisa que eu não concordei que é a forma que o meu entendimento teria que ser primeiro um refício e aí todo mundo colocava as dívidas em dia e aí todo mundo tem a mesma possibilidade de ter um prêmio em pagar em dia. Tomara que chegue até antes que encerrar o ano. Agradeço a sua contribuição, presidente. E é como eu falei, o vereador tem seu direito de se expressar, sua livre posição de colocar. Permite uma parte, Nobre? Sim. Só para contribuir, o que eu acredito que vai ser feito, que é o lógico, os que pagarem IPTU 2023 concorrerão aos prêmios. Então não vai atingir. Então todo mundo, ainda que esteja devendo, ele poderá pagar o 2023 e concorrer igualmente com todos. Então acho que uma coisa não interfere na outra. Entendo que vai ser dessa maneira. Obrigado. Obrigado pela contribuição, vereador. Sim, é justamente. Ele pode pagar o novo e deixar o anterior e concorrer. Vamos lá, então, só para ficar mais confuso ainda. Pelo que foi falado, não vai dar tempo de eles usarem o 2023 com referência. Eles vão usar o pagamento até 2022. Quem estiver quitado até 2022 poderia participar do sorteio, pelo que a gente entendeu. Então eu não... Agora fico confuso mesmo. Porque, pelo que foi falado, eles não teriam tempo. A ideia inicialmente seria usar o de 2023, mas como a ideia é fazer o sorteio no começo do ano, não daria tempo, porque os boletos, se não me engano, são girados em fevereiro. E eles disseram que usar como referência 2022. Agradeço a sua contribuição também, vereador. Mas a gente tem que ver se a T realmente é o projeto e não o que eles falaram. Mas o que está no projeto, se o projeto pode ou não. Aqui só um questionamento. Eu acho que agora também embaraçou o negócio aí. Ó, eu acho o seguinte, uma coisa, que nós vamos dar um prêmio no escuro, que nós não sabemos o que que é. Eu acho que não está certo. A não ser que ele mande uma outra lei aí para aprovar depois, eu não sei. Também esses dias eu não concordo. Você aprovar um prêmio sem saber o que que é. O que que você vai dar para... E outra coisa, outra coisa que eu acho, esse negócio do refis também, esse filme aí já é... Já é... Tudo à vez é o mesmo problema. É o mesmo problema. O pessoal não paga, não paga para depois, depois, esperando, já veio gente falar para mim quando vai ter o negócio lá do... É um problema. Então, eu acho que esse daí está meio complicado. obrigado. Obrigado. Agradeço a sua contribuição também, vereador. Só para, deixando mais claro essa sua dúvida, a gente consegue responder lá no projeto 53 2021. Lá fala a forma que seria a premiação. Lá explica melhor essa questão. e hoje o tema específico aqui da minha fala e do projeto em si é a autorização da abertura de crédito especial para o fim que especifica campanha de arrecadação do IPTU. Ou seja, a gente já não está mais discutindo como que vai ser a premiação, se tem direito da premiação ou se não tem direito da premiação. Aquela a gente já discutiu. O que a gente está discutindo aqui hoje, se a gente vai dar continuidade naquele projeto fazendo a autorização ou se a gente vai parar aquele projeto que a gente mesmo já aprovou. Então, a única forma que eu vejo nesse momento para a gente dar continuidade naquele projeto 53 2021 é a aprovação. A aprovação desse projeto de lei hoje aqui que autoriza o crédito especial para o fim que especifica. E dessa forma, pensando nesse sentido, eu sou favorável a esse projeto. porque a forma que é ser a premiação a gente já discutiu e a gente já aprovou. Hoje em dia é somente a continuidade para que aquilo realmente seja colocado em prática e possa aumentar a contribuição, possa aumentar a arrecadação do município e possa realmente dar mais condições e incentivar o contribuinte a pagar em dia os seus impostos. Então, é nesse sentido que eu vou aprovar esse projeto para a gente poder continuar aquele projeto de 53 de 2021 que a gente já aprovou. Obrigado pela atenção de todos. Presidência, que agradece e continue em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em primeira votação o projeto. Obrigado. 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 Projeto de lei de lei foi aprovado em primeiro turno pela maioria. Desculpa. Doze votos a um. O projeto será incluído na pauta da próxima sessão ordinária para a segunda deliberação. Não havendo mais projetos em pauta, não havendo vereadores inscritos em explicação pessoal, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão. e declaro em primeiro turno e declaro Obrigado.